Qual que é o nome dessa criança? Todos os espíritos que estão aqui, que queiram falar alguma coisa... Oi tio, oi tio, oi tio. Fala uma criança, oi tio. Tá brincando? Esse senhor é seu? Ah, não. Ela não falou que eu acho que tem, né? Quer brincar? Não foi isso não, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Nação? Tudo bem? deixe seu like se você permanece inscrito. E pessoal, para quem quiser ajudar a KVC, o fixe está aqui embaixo, fixe-kvc.com. Muito obrigado a todo mundo que já está colaborando com a gente e quase o próximo vídeo. Pessoal, nosso parceiro WL Tecnologia, tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças, acessórios. Pessoal, aqui na descrição o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarda esse nome, Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura Fernanda. Ela é uma curandeira da linhagem de luz. Vai estar aqui na descrição o Instagram. Vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, como prometido, a família KVC estão os nomes 23 aí, já indo em locais kinéticos e, como sempre, com os parceiros, com os irmãos da KVC e, hoje, mais uma vez com o nosso parceiro Ruan, e aí, meu irmão? E aí, mano? Tamo junto, tá? Tamo junto, meu irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica, irmão. Fica, irmão. Fica, irmão. Fica, Ruan. Pessoal, é o seguinte. Nosso amigo Ruan já gravou com a KBC. Mano, o nome do seu canal é Ruan Sales. Ruan Sales. Pessoal, o Ruan também, ele faz explorações urbanas. É isso mesmo, irmão? É. Pessoal, o canal dele tá aqui na descrição, aqui na primeira linha, pessoal. Dá uma força pro Ruan. Porque é assim, pessoal. O Ruan, como sempre, aí, sempre tá dando uma força pro KBC. Mostramos alguns locais. E aqui, pessoal, é um dos exemplos que o Ruan vai tá levando pro KBC. Certo, Ruan? Certo. Ruan, nos fala aqui que o pessoal tá ouvindo em casa, mano. Aqui é o quê, mano? Aqui é um antigo hospital abandonado. Ele tá abandonado há mais de 20 anos, sim. E a rapaziada fala muito que ele tem imunologias muito pesadas, sim. E, realmente, deve ter que ser um hospital. É um hospital, né, cara? Agora, assim... A gente fora, só ver se ficar ali pra arrumar os equipamentos. Família, assim, o Ruan pediu, a gente não vai poder estar dando muita informação, a gente não vai estar falando muito onde é, mas algumas pessoas têm certeza que sabem, mas, assim, não vai ser da boca, da cabeça. Mas, assim, família, um tempinho que a gente ficou ali, a gente tava arrumando os equipamentos, tá chovendo. Aqui é no alto de uma montanha, no alto de uma serra, um local muito bonito. Mas, assim, o tempo que a gente tava ali, tá aqui o Ruan de Próximo. Não tinha vento, não tem nada bom, barulhos aqui dentro. E... Toda hora que um de nós virava pra janelas, eu vi uma mão, um rosto, eu vi um cara ali. Então, da hora que a gente chegou, eu vi uma pessoa... Eu vi uma pessoa na parte de cima, eu não falei nada, porque poderia ser alguma coisa que eu vi sem querer, né, alguma confusão que eu fiz, mas o Gleison também viu. Eu vi também. Só aqui de outra janela. Pessoal, e os amigos do Ruan, a cabeça tava andando, dá um salmo, até pegar a sua marca, eu esqueci, né? Pessoal, é pro Chama Dark, correto? Isso. O tio Welton dele pra tia Regiane e pro primo Lucas Aurélio. Beleza? E aquele parça da frente da sua casa? É o Marcelo. Marcelo com a esposa. Marcelo, irmão, tamo junto, obrigado pelo carinho do seu e da sua esposa. Pessoal, então, a partir de agora, esse super collab entre KBC e Ruan Salles, venham com a gente que eu falo pra vocês. vai ser arrepiante, vai ser. Deus foi meu. Vamos, vamos? Vamos lá, vamos lá, pessoal? Vamos lá. Nossa, gente, ó, tem um... seringa? Toma cuidado. Já chega um polo de remédio e eu já vi seringa, gente. Toma cuidado. Fica muito gente, pelo amor de Deus. Volta a parola, tá vendo? Vamos lá. Tem que ir pra mim. Aqui, gigante mesmo. Nossa, é gigante, boa noite. O meu também deu um pico, o meu também deu um pico, eu já viro e eu não pico, o meu também. Tchau, tchau. João, vem a gente fazer as coisas aqui, tá? O número aqui, ó, meia-meia. O número que é o meia-meia. O que foi? Isso aqui não chama estrela, mano? É, é uma estrela. Olha o número lá de novo, meia-meia. Fica ligeiro, mano, tá fazendo trabalho aqui. Tá fazendo trabalho. Nossa, a energia aqui deve estar muito bagunçada, mano. Nossa, olha. Não tiver uma impressão de escutar alguém chorando. Não, Chico, eu não perdi a cidade de qualquer choro, cara. Tem uma porta que tá fechada lá, não tem... Você tá torcendo ali? Não tem isso do dia e coragem. Mano... Atrás de ele? Não, era o outro, mano. Não era do céu, por isso que eu levei um suço de pé aí. Quando era assim, ó. Eu achei que tinha alguém dentro do quarto, cara. Ó, nós escutamos um... O que faz isso de um choro? Assim, ó. Achamos alguns símbolos no chão. Aqui, aqui... Ele vai dar de trabalho. Ele vai... Agora eu não sei. Por exemplo, a posse que vai dar de trabalho no choro. Fica à vontade de conversar com a gente, ó. Contar um pouquinho. Aqui. Mano... Pode ser bicho, cara. Fez um barulho na madeira, mano. Joe, eu tô com um pedaço de papelinha no bolso aqui. Certo, mano. Eu sempre, quando eu for pôr uma bolinha... Eu vou pôr em cima, tá? Certo. Mostra ali, ó. Não é, Joe? Não interfere nada com o papel. Não tem peso. Já acendeu, já, hein? Já acendeu. Eu vou pôr em cima. Certo. 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 Boa noite. Oi, Luiz. Estar aqui para se publicar. Primeiramente, der essa permissão para poder estar conversando. Sabendo mais sobre você. Acabou de chegar aqui, entrar aqui dentro. Você foi tratado aqui? Por que você está aí perto da bolinha? Achou interessante? Quero tirar o cantucas com você. A bolinha, irmão, está aqui. A bolinha, irmão, está aqui. Se você é um paciente, por gentileza, essa mesma bolinha que você acendeu foi do outro lado. Se você quiser comunicar comigo, com os meninos, toca na tela lá também, para a gente saber. Alá, Jó. Obrigado, eu te agradeço. Eu não sei o que aconteceu com você aqui, daqui a pouco você vai poder me falar melhor. Nós vamos tentar te encaminhar, tá bom? Você não tem necessidade de ficar aqui mais. O que foi, mano? Joguei um janelão. Joguei um janelão. Estou tornando o janelão. Calma. Calma. Calma que eles estão aqui. Já passou a fase deles estarem com o de óculos. Então, calma, fica calma que agora eles vão começar a interagir mais. Eu vou colocar o específico que você quer que a gente vá. E a pessoa que parecia que estava chorando aqui, onde que ela está? Calma. 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 Vou jogar uma horinha Quer ajudar o meu futebol aqui? Boa noite Pessoal, o Pia está segurando aqui o notebook E a gente vai fazer a comunicação aqui agora Primeiramente Está agradecendo você Estou agradecendo De vocês permitirem a gente entrar aqui Agora eu peço uma permissão para que vocês venham Conversar com a gente Tem uma criança aí falando Falei para vocês Essa criança é uma paciente Você era uma paciente daqui? A bolinha lá, mano Nossa, não peguei, mano Não, não tá, mas continuou, gente Por favor Ela deu risada? Deu Que tipo de doença você teve? Para você vir parar aqui Ah, respondeu não certo Vamos ver isso? Uhum A gente ligou Nosso equipamento tem que ir a cresta agora Que que eu vou ver Alguém passar ali fora Ih, você falou Põe branco Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se tiver mais algo Algum Algum Os outros espíritos que estão aqui Que queiram Falar alguma coisa Oi, tio Oi, tio Falou uma criança Oi, tio Posso falar com você? O que você? Te assustei? Eu posso falar com você? Eu posso falar com você? Opa Esse choro é seu? Ah, não Ela não falou que eu escutei, né? Por quê? Que é brincar? Não foi isso não, né? Ela falou Isso tá aqui Ó Pera aí Sim, eu quero brincar Sabe que maluco? Eu vou sair ali fora Entendeu? Calma aí Calma aí Você viu lá de fora como uma floresta? É sim Olha, tá aí entre adultos e crianças É... É... Vocês podem se comunicar todos, mas... Vou pedir pra que seja um por vez, pode ser? Pode ser? Mas você chega Mas você chega E se apresenta pra nós Pra nós saber com quem que a gente está Se comunicando, pode ser? Então, meus irmãos Então, meus irmãos Agora pode chegar E se comunicar com a gente Cadê a criança? Tá brincando? Tá brincando? Ó... Ali no corredor, ó... Tem uma bolinha Tem uma bolinha lá Tem uma bolinha... Tem uma bolinha... Aqui, ó... Isso foi uma voz bem grossa, mano Tem uma bolinha Ela tem uma bolinha Pra mim, com gentileza Olha aí, tio Oi, oi, oi Teve a cabeça de alguém ali, ó Não sei se a bolinha que ele pegou Chorou 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 Você era paciente daqui? Chorou Olhando médico Trabalhava aqui dentro Pessoal, chorou aqui pro lado Cérebro Chorou Chorou Cadê você? Ó... Nesse exato momento, ó... Há quantas presenças aqui junto com a equipe? Você faleceu aqui? Tá por trás É o que? Isso viraram Faleu pra você Bota de cabeça... Tá Aí, fica a bola por volta, mano Deixa eu ver... Quem é que tá por fora aqui, a gente se espraitando? Os fotocos A aspandou lá no fundo, velho Dada a bola em dentro Você lá? Morreu Morreu Você escutou? Olha, eu estou indo de encontro com você então Isso, isso, vai pegar o dinheiro Você vai aparecer para mim? Cuidado aqui, olha Abre essa porta aqui Abre essa porta aqui Cuidado aí, olha as coisas Aqui, você vê? Tudo queimado Pegou fogo aqui Você pegou fogo aqui? Rapaziada, feche aí, feche aí Feche aí Para se intoxicar Minha vida Minha vida? Vou tirar daqui já, tá? Guarda aqui Você perdeu sua vida aqui? Mano, tem alguém andando lá fora Como é que foi? Mano, Luiz Mano, aqui, olha Oi Deixa eu ver aqui Mano, eu vi essa letra de uma pessoa bem na minha porta ali, olha Qual é o problema? Qual é o problema? Juro para você, cara Qual é a razão da sua permanência aqui? Você gosta desse lugar aqui? Hã? Me ajude, por favor É Vamos, vamos nesse... nesse parte do... Você quer uma ajuda então Cadê o barulho? Quem fez o barulho? Guarani Sim Ninguém... Ó Mais uma vez, ó Tô passando o aparelho Isso Obrigado Aqui já detectou você, tá? Daqui a pouco a gente vai lá em cima Dá vontade de vir aqui conversar com a gente Eu tô um pouco preocupado A gente ficou um pouco apreensivo Parece que tem uma criança que tá aqui Deixa eu deixar bem claro pras... Presenças espirituais aqui Vocês não tem permissão pra colocar dentro de nós, tá? Mas nós podemos conversar Se quiser contar um pouquinho pra gente Se podemos fazer algo por você Não Você escutou? Foi É Tem zumos Comenta 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 2, João. Mota ouve? Boa, Luiz. O que foi, João? O que foi? Mata Está virado para onde? Mano, eu estava mostrando na revista Ó, eu vi você entrar aqui E nós estamos pedindo Todo o tempo Para vocês Nos falar Vamos mostrar Olha, você viu? Deixa eu só ver o jogo Olha lá Ó Isso, te agradeço Vamos ver o seguinte Eu te vim entrar aqui O que você quer nos falar para nós aqui? Você morreu Você morreu nesse local? Então, a energia que você está usando Para tocar a bolinha Tem como você mexer alguma coisa aqui para mim Não leva fronte Você passou para mim Por mim ali Só Opa Seu bruxa Isso que eu vi passar aqui não era uma criança Quer conversar comigo? Então vamos fazer assim Se eu te vi Você se materializou Então vamos fazer assim Eu quero que você use a mesma energia agora E você vai se materializar aqui à frente Na frente dos meninos aqui, tá? Você deve ter algum assunto pendente Você sabe que aconteceu você? Você sabe que aconteceu você? Você sabe que aconteceu você? Onde que você está? Onde que você está? Escutou, né? Mano Que maneira Ficou um barulho muito forte Você escutou mesmo? Escutei, ó Nossa, cara Eu não levei susto, cara Mas aí pegou, fez isso aqui, ó Entrou aqui, ó Entrou aqui dentro, aqui? Mas era uma cenoura grande Não era de criança, não Pessoal O Pedro está com a térmica Eu estou com gosto de tudo, né, Pedro? É Você viu o livro? Já Aqui, né? Então, mano, não sei se... Peraí que foi no mesmo lugar, mano Vem um comigo e vai... Tá Deu duas vezes, viu? Eu vi Duas vezes E era um ano em pé Então, esse é um ano em pé Então, esse é um ano que eu vou fazer Um ano em pé Então, pessoal, como a gente sempre fala, né, John? Ele tem os falsos positivos, ó Fica à vontade, ó De 20 minutos com a gente Ok Foi Quem que é você está aqui atrás? Está andando aqui, por quê? Você me chamou a atenção aqui, ó Você me chamou a atenção aqui, ó A câmera desligou e desligou de novo aqui Não, olha isso É, deu três tocas, não foi? Deu, né? O quê? Deu três tocas aqui, ó Nesse quarto aqui Bati Jão, escutou? Barulho de ferro Barulho de ferro Que barulho de ferro, mano E aí Obrigado. 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 Boa noite. A gente já vai subir para cima. Mas se você bater novamente, você já sobe. Pessoal, antes da gente subir Nós vamos fazer assim Nós vamos pôr duas bolinhas de toque aqui Nós vamos ficar dois lá no fundo E três no outro Pra gente escutar um pouquinho E deixar o ambiente um pouquinho no natural aqui Certo Beleza? Que frio, cara Pessoal, você pode notar que esse lado aqui é frio Tá O outro lado vai quente, cara Apaguei, apaguei Apaguei, apaguei Apagou isso? Apaguei, apaguei Pode pagar Pode pagar Ah Joe, o Gleice Pedro Juan, tudo certo aí? Tudo Sim Tá O Joe, o Gleice Deixou o peito sempre virado pro corredor aqui O ambiente natural É isso aqui Tem duas bolinhas no corredor ali É aquelas bolinhas que acendem, ó Tá Tchau 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 Onde que você está, por gentileza? Onde que você está, por gentileza? O que foi? O que foi, Pedro? Calma, gente. O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? Cuidado aí, mano. O que foi, Pedro? Eu estou sentindo. Onde que você está, por gentileza? O que foi, Pedro? 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 Gente, vocês têm que manter a calma, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar uma luz acesa, então. O que foi, Pedro? Não, não pode apagar. Não. Agora eu não vou ficar mais fraca, Pedro. Tá? Tá melhor, né? Tá melhor, né? Tá melhor. Tá melhor, né? O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? O que foi, Pedro? Quero vir no corredor aqui, olha. Oi. Mexeu no seu cabelo? Puxaram o cabelo dele, mano Tá falando Comunica com ele, Pedro Tá do meu lado aqui, viu João Coloca mais ou menos do meu lado direito aqui Ah, nem ferrado Mexeu no meu cabelo Mexeu no meu cabelo? Ele puxou um fio no meu cabelo Eu juro pra você Puxou? Eu juro pra você que eu senti alguém puxando Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Olha ali Oi Estamos vendo essa Esse plástico aí Olha, tem outras folhas aqui, ó Se fosse vento Boa noite Sim Você tá se aproximando aqui da gente O que é isso aí? O que aconteceu? Mano, eu juro pra você Puxou um fiozinho no meu cabelo Meu Deus Opa Você viu, João? Andou do lado Nossa Bateu Credo, mano Tudo bem aí? Caraca 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 Boca dois, João Irmão Irmão, quer fazer um speech box, mano? Aqui? Aí nós soco pra cima Pessoal Isso aí é bom Mano, eu tô meio Que vocês verem Pra pessoas verem, né, mano? Que essas bolinhas Elas não acendem aleatórias Não Oi Como vocês verem, pessoal Ela tá aqui todo o tempo, né, João? Isso Talvez a pior O que vocês podem ver O que vocês vão ver Uma cruz O que vocês vão ver O que vocês matou Alguém trouxe Alguém trouxe Apaga o todo Tem até a cabeça ali, ó Vamos ver se o corpo Aqui bem Ah, entendi Ah, entendi, mano Agora sim Léo Nossa João Paulo Já viu isso aqui? O que? É, você não vai poder mostrar no vídeo É foto Eu queria que você viu também Mais foto Mano Eu entendi, cara Parece que ele tem a cabeça É, nossa, mano Isso foi Isso foi Então eu tô te vendo Desconto Jesus Bom, bom, irmão Isso aqui, mano Olha que criança, mano Olha que criança, mano Olha que outra aqui, ó Rony Pereira E Vânia Rony Pereira Ah, pessoal Olha que estranho Tem ficha verde também No chão Ai, mano, creta Tanta coisa, creta Eu não vou encaixar essas coisas Quer fazer uns fitboxes aqui, João? Pode fazer, mano Olha que criança Pega ele A caixinha E aí, graisse Liga a caixinha, gris Liga a caixinha Aí, bota E aí, graisse Bota, isso não pode É, isso não tava no Do Tinha um agulhado na barriga Tinha um agulhado, João? É, isso não pode Quem que é essa criança? Ai, mano. Mano, eu sou um bom pai, mano. Fala o seu nome pra mim! Rapaz, você falou Luan. Eu escutei esse nome. Quantos anos você tem, Luan? Cinco. Por que que você está aqui no médico, Luan? Qual é a sua doença? Ou melhor, o que que você está sentindo? Está com dor no peito, Luan? O caixão. Caixão? Não, onde tem caixão aqui? Está com dor no peito? Não, aqui está baixo. Vocês vão morrer. Pode ser um médico ou um enfermeiro que está falando para desestruturar algo. Isso. Pode estar entendendo a situação que é aqui. Ele é feito que desenganar muito a gente. É o meu trabalho. E naquela época, mesmo sendo criança, não tinha esse apelo por... Assim, eles falavam na lata. Nós mudamos o aparelho. Hoje esse outro está mais fácil para comunicar com vocês. A gente achou que alguém da área da saúde, a gente não sabe se foi um médico ou enfermeiro... Não tem enfermeiro. Parece que falou sim. Parece que foi meio irôlico. 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 Sobre a saúde de algum paciente. Você escutou? Você escutou o batidão? Não conseguiu? Não conseguiu? Não. Não conseguiu? Agora bateu na janela. Mas ele é forte em mim mesmo. Vocês já ouviram isso? Muito bem. Hã? Está respondendo as suas perguntas aí, ó. Não está respondendo, não. Está rezando. Tem. Amém. Você ouviu? Você está no leito da morte, é isso? Não achou alguma coisa aqui. Cleço. Cleço. Pergunta quem chegou aqui perto de nós. Quem chegou aqui? Quem é você? Ó. Pessoal, agora calma. Fiquem ligeiros agora, tá? Fernando e minha gente. Estou sentindo também. Eu também. Ó. Olha a porta. Olha a porta. Olha a porta. Você está na porta? Pode entrar aqui então, mano. Espera aí, Cleço. Calma. Chegou. Chegou. Chegou o operador, cara. Deixa ele vir. Tá vendo? Alguma coisa está vindo. Corta nos corta. Eu sou do. Quem é você? Meu soldo. Pessoal do céu. Mano. Mano. O vidro está lá sozinho. Pedro não está quebrando. Pedro tem vidro no chão. Alguma coisa está andando. Está quebrando na janela. Mano. Quebrou, João. Está quebrando no vidro. Escuta aí também. Mano. Sabe o que é, mano? Eu acho que é o negócio do trabalho. Chegou aqui, mano. Estou arrepiado, cara. Eu vou me apresentar para você. E você se apresente para mim. Essa voz grossa aí, ela não é boa coisa. Ela está desde o outro lado, mano. A gente quer comunicar com os espíritos dos pacientes daqui. Você não é paciente daqui. É a minha esposa? Isso mesmo, mano. Você é uma esposa? Não sei. Mas por que que você que está aqui? Cadê ela? Não, onde que ela está? Andar de cima. Andar de cima? Vamos lá fazer um barulho, então, para a gente. Você não pôde subir para acompanhar ela? Não pôde subir para acompanhar ela? Quem é que eles que vêm aqui? Invoca? Permanece aqui ainda ou não? Por que que eles estão invocando esses outros espíritos? Tem algum propósito? Esses outros. O que eles falaram? O que ele falou? É os maus. Então, eles invocam os maus espíritos? Por quê? Nós vamos ali no quarto Vamos ouvir uma pessoa Entrada Qual é seu nome? Luan Seu nome é Luan? São meus amigos Luan A gente vai atrás da pessoa que eu falei no outro quarto O que é isso? Eu vou botar com uma pedra Porque tem uma pedra no barulho Peraí, deu um murro Deu um murro também Na parede, não sei Nós vamos atrás dele lá, tá, mano? Ele vai receber a gente Aqui Luan, posso entrar aqui? Não? Mesmo assim eu vou entrar Por que você se escondeu aqui? Aqui é um quarto, uma sala de um médico Um consultório O que que você quer com os dois? Agora eu não conheço, capitão Parece que ele O negócio de ficar Esqueci o nome Eu amo A gente pode subir lá em cima Na parte de cima do hospital? Poderam subir lá em cima? Poderam subir lá em cima? Você vai nos acompanhar também? Ou lá você não pode ir? Nós vamos subir lá com os pacientes Você quer dar uma dica Do que nós vamos encontrar lá em cima? Algum conhecido seu está lá? Meu pai Seu pai está lá? Como é o nome do seu pai? Marcelo Marcelo Tá, então Nós podemos chamar o Marcelo Para vir falar com a gente? Então Não, não dá risada não Fala sério Você quer alguém? Eu cheiro Tá bom, mas vamos falar com o Marcelo O que foi isso, cara? Eu sou doano Tenho Foi cachorro isso O que foi isso, mamão? O cachorro não vai de assim A minha mãe? A minha mãe? Mami? E o Moça, você quer subir? Vamos subir, vamos subir Vamos subir Tem três tons de voz Diferente Chamando o Marcelo Ele era o que? Ah, vai falar o nome dele Pedro, olha lá, Pedro O que foi do lado, meu querido? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.